Deus fortíssimo de Zai E Abidou em Siquem, e depois em Betel, e depois mudou-se, obedecendo às ordens do Senhor No caminho de Éfrata, perto de Belém, Raquel morreu, dando à luz Benjamim A sua memória, Jacó levantou um monumento E no seu túbulo de Belém, Raquel esperou que uma virgem trouxesse ao mundo o Messias Salvador Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL